Os caminhos são tortos E minha visão vai muito além do que eu vejo Seus caminhos perfeitos E você sempre negando a si mesma Você tem talento pra o mistério Verde, 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 verde Construí uma pena, tem que ver glória Construí uma arca pra encarar Minhas ondas de rúbios e temporais Meus muito mais de sete mil pecados capitais Me transformou em vinho pra me tomar Mas todo mundo é mais ou menos de jovem Não sou santa não Mas quero que uma parte Talvez queira ser assim Como você pra mim Queria ter amor de você Santar como 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 você Amém